Que tal curtir seu Citroën ouvindo suas músicas favoritas? Com a Central Multimídia Citroën, é possível e bem fácil acessar suas playlists nos aplicativos de música. Veja só! Se estiver conectado via Android Auto, você deverá clicar no ícone do aplicativo Spotify ou Deezer, o que você tiver no smartphone. Ao acessá-lo, basta procurar a playlist desejada e acionar o play. Caso o aplicativo esteja aberto, você pode utilizar o acesso rápido que aparece na parte inferior da tela, seja para trocar de música, pausar ou dar o play. Pelo CarPlay, o caminho é o mesmo. Clicar no ícone do aplicativo, procurar uma playlist e acionar o play. Aí é só curtir a viagem. E não se esqueça, o desempenho do espelhamento e a utilização dos aplicativos estão totalmente relacionados com a qualidade do sinal de internet.